Bom gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje estou testando esse jogo. Eu nunca joguei esse jogo, Bomber Friends, né? Quem é veterano ou quem já joga há muito tempo, pode me dar umas dicas aí nos comentários. Eu vou ler e vou tentar seguir, porque eu não vou dizer que vou seguir, porque eu não vou saber fazer do jeito que vocês falam, né? Mas vamos lá. Aqui, tudo bem, tem arena, tem arcade, tem loja, tem campanha. Aqui é o meu personagem, eu estou sem clã, eu estou iniciando agora, sem dinheiro, sem barra de ouro e sem diamantes. Eu estou com uma bombinha clássica, né? E com a roupa de prisioneiro. Nossa, gente, vamos para a batalha aqui então, né? Porque eu estou ansioso para jogar, gente. A gente busca adversários e parece que o jogo é online, tá bom? Ok. Aqui é bots ou eu realmente estou jogando com... Ou eu realmente estou jogando com pessoas? Opa, ele vai explodir. Droga. Ele é acompanhada? Eu pensei que pegava, entende, gente? Ah, que droga, eu vou morrer, gente. Desculpem pela nubice, gente, porque eu realmente sou muito nube no jogo. Dia 4, eu recebo diamantes, né? Mesmo jogando mal. Eu não gosto desse negócio, mas ainda bem que dá para clicar por aqui, né? Eu tenho que me acostumar também, né? Não é questão de gosto, é porque eu estou desacostumado, né? Pega. Não pego esse negócio da morte, ok? Esse da caveirinha eu não pego já, é uma boa dica, né? Fui. Vai. Ih, ele vai morrer. Ah, gente. Ah, que droga, ele jogou bem agora. Batalha encerrada, gente. Realmente eu estou ruim. Vamos de novo. Batalha na arena, mas realmente eu acho que com os jogadores. E eu tenho que... Ah, esse eu sou eu, sou eu. Eu estava estranhando, eu não fico em cima, gente? Opa! Fica aqui. Acho que não pega não, né? Isso. Tem que tirar esses tijolos. Eu acho que eu não gosto de tirar. Isso. Ah, gente. Ah, não. Eu quase fiquei preso. Ai. Fica. Isso, matei, gente. Vem, seu bostinha. Ele zoa... Ok, ele botou uma bomba ali. Ah, gente. Eu me tranquei. Nossa, eu sou muito inteligente. Eu ia ganhar, gente. Eu ia ganhar. Só faltava ele morrer. Boa. Obrigado. Ok, eu estou ganhando... Eu acho que isso é... Meu... Não, meu level. Deixa eu ver. Clã... Eu vou... Botar BR, com certeza, né? Aqui. Mesmo que o nome do canal é o Gameplay Brasil. Brasil com a... A palavra inteira, né? Ok, gente. Esse campanha deve ser legal? Deve ser legal, né, gente? Modo campanha. Eu posso separar em vídeo modo online e modo campanha. Parece que tem esse modo campanha aqui. Então, deve ser... E esse arcade aqui, gente? Como é que é? Competição de Natal. Corrida da Masmorra. Evento de Natal, gente. Nosso evento ainda não começou. Gente, vai começar realmente no dia do Natal, isso aqui. Mas vamos na arena, por enquanto. E sim, gente. Já deixa o likezinho, né? É um noob. Obrigado. A seta indicou. Eu que sou tapadão mesmo, não vejo, né? As indicações. Isso. Vai, vai, vai. Explode primeiro. Fica. Ui, quase. Ai, não. Ah, eu sou muito inteligente, né, gente? Eu boto uma bomba de um lado e boto do outro pra eu ficar preso, né? Eu realmente sou muito inteligente, né? E eu sou esse carinha que tá no load. Então, beleza. Agora fica aqui. Eu tô com 40 medalhas aí, é isso mesmo? Sai daí! Ô! Ah! Vai, vai. Morre logo. Gente, peguem leve comigo, tá? Nos comentários. Eu sei que a burrice é tremenda, mas vamos... Vamos nos acalmar, né? Os veteranos aí podem pegar leve, mano, na zoação. Eu vou botar aqui agora. Eu vou botar aqui agora. Bota aqui. Bota aqui. Beleza, pega. Filha da mãe? Tem que esperar explodir. Ah! Nossa, nós dois, dois morremos, né? Ok. Eu não sei quem é que morre primeiro aqui, porque nós dois morreu junto. Eu acho que vocês devem ter visto baú grades abrir. Ok. Obrigado. Nossa, essas coisas não devem ser legais, né, gente? Para o nosso personagem. Novos itens. Olha que legal. A gente dá para customizar o personagem, né? Uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês. Eu vi nos treinos do jogo e dá para customizar o personagem. E eu vou de vermelho. Vamos deixar de vermelho aqui um pouquinho. Cor dos olhos. Tem mais? Ok. Eu tenho que ir para qual nível? Não tem nível, mano. Eu tenho que realmente ter dinheiro para comprar. Beleza. A gente tem... A gente pode olhar mesmo estando bloqueado, porque... Porque tem jogos que você não consegue ver quando estão bloqueados. Você realmente... Pronto. O Poe é um exemplo. Você não consegue ver o item quando ele está bloqueado. Você tem que desbloquear para realmente ver como ele é, né? Os jogos que estão bonzinhos com a gente. Como este. Não, velho. Eu acho que eu vou nesse daqui, gente. 750. Vamos juntar, né? Deixa eu ver como volta, gente. Isso, isso. Isso aí. Tem óculos. Tem queixo. Deixa eu ver os queixos. Isso não é queixo, gente. Isso é barba. Faltou português aí, hein? Cores. Ah, cor do cabelo, gente. Vamos deixar preta mesmo, né? Como é que... Eu quero deixar marrom. Ah, sim. Eu tenho que lembrar que o vermelho e preto são... Dá marrom. Eu acho que ia estar ótimo assim o marrom, né? Ok. Vamos voltar aqui, porque eu quero personalizar mais. Predefinições, aleatório. Não, gente. Não tem o que fazer aqui mais, né? Podia clicar aqui, né? Sem nada, velho. Sem nada, realmente. Sem nada. Vamos deixar assim mesmo, gente. Vamos jogar agora. Vamos jogar, vamos jogar. Ok. Eu estou no canto inferior direito. É nóis, gente. Vamos. Ah, você quer pegar isso aqui. Droga. Ah, não. Ele vai demorar para sair. Isso. Demorou, mas ficou, mano. O pior é como é que tira isso aqui? Eu vou ficar... Isso. Eu pensei que ia ficar isso com a partida toda, entendeu? Ih, droga. Sai, mano. A gente se prendeu. A gente se prendeu porque ele colocou também uma... Uma bomba ali. Vamos mais uma, gente. Espera. Tem momentos que deu para colocar duas bombas ao mesmo tempo. Agora não dá mais. Não sei por quê. Acho que é aquilo ali, ó. Que a gente pega e tem como pegar duas bombas ao mesmo tempo. Usar. Ó. É isso aqui mesmo, gente. Ah, imbecilidade que eu fiz, mano. Ok. Eu estou protegido, hein. Isso com certeza... Eu tenho dois hits, né? Tipo, se eu tomar uma bomba eu não morro imediatamente. Uh. Ah, amigão. Vou te matar agora. Já era para você. É nóis, gente. Ali. Ali, um monte de item. Pega, pega. Gente, eu tenho que... Esse controle solto eu não gosto, não. Eu não gosto quando ele está fixo. Porque o meu telefone, ele não está num momento bom para isso. Ui, que droga. Depressa. Obrigado por avisar uma coisa... Mano. Isso, ganhei, gente. Finalmente, uma primeira vitória. Eu acho que ele morreu quando o mapa estava se fechando. É muito legal. Gente, minha primeira vitória. Olha, passamos, gente. Vamos coletar, né? Recompensa recebida. Comum. Não está em português correto isso aqui, né, gente? Comum com acento agudo no uso. E com o reino no final. Vamos mais uma, gente. Vamos mais uma. Vamos só completar aquilo ali. Eu acabo o vídeo. É bem legal esse joguinho. Eu só não gosto dessa... Desse analógico, né? Solto. Isso. Agora eu vou poder colocar. Isso. É, estou protegido lá. Estou protegido, cara. É nóis, amigo. Toma aí. Vai. Vou te prender. Ah, eu me prendi. Que burrice. Que burrice, gente. Nossa. Ah, enche logo. Ah, não recebi nenhum porque eu não matei ninguém, né? Vamos de novo, gente. Vou até... Aumentar aquilo ali. Isso. Não pega aquilo ali. Acho que eu não gosto do outro porque ele... Sem querer. Não. Está vendo? Ele não vai para o canto quando eu quero, mano. Ui, quase, gente. Droga. Se esquivou. Filha da mãe. Tem que lembrar, velho. Ah, que idiota que eu consegui me matar, mano. Gente, até ganhar mesmo que a gente só recebe essa medalhinha. É só se a gente realmente ganhar, tipo, matar os três. E a gente ficar em vivo ainda, por último. Tem que sobreviver até o final, né? Tipo, Among Us. Pega tudo. Isso. Segura. Espera aí. Por pouco, gente. Nossa. Pega isso aqui. Eu vou prender ele aqui. É. Isso ganhei, gente. Mais uma vitória. Mais uma vitória. E os caras se mataram, né? Eu só matei um. Eu acho que foi esse carinha do... Com 68. Agora eu vou ganhar, gente. Agora eu passo a gente para coletar mais uma. É isso aí. Bom, gente. Então, isso foi o vídeo. Quem for veterano nesse jogo, me dá umas dicas, tá? Porque eu estou começando agora, no que eu joguei. E você que é inscrito, deixa o like aí para fortalecer o canal. Que... Aquele, pronto. Aquele vídeo de Among Us foi bem demorado de fazer. Realmente foi. É muito demorado. Todas as tarefas, sabotagens e sistemas de segurança do mapa. Realmente foi um trabalho tanto fazer aquele vídeo. Demorado. Mas... Esse não vai ser tanto, eu acho. Eu acho, né? Porque eu ainda não editei. Eu estou falando isso aqui antes de eu editar, né? Mas é isso, gente. Deixa o like. Se inscreva. Se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque... E ver... Você que já é inscrito, já ativou o sininho. Reveja se o sininho está ativado, ok? Porque tem vezes que o YouTube dá um bug e ele desativa o sininho. Então sempre verifica aí quando você vai ver um vídeo novo, beleza? É nóis. Compartilha para ajudar também. E é isso, gente. Estamos com quase 550 inscritos. E é isso, gente.